Bom dia, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Olha que dia lindo, gente. Gente, quem não for inscrito, aproveita, clica aí no nome, inscreva-se, clique no sininho, no modo todo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário sobre os conteúdos aí de Carmen Artesã e Vlog. E olha como está o nosso céu de brigadeiros, de imperatriz, só meu pezinho de mamão assurrado, né? Nove dias hoje que levou uma taca de gelo, muito vento, os frutos estão todos queimados, não vai prestar nenhum. Vou terminar cortando e desocupando aqui. Ali, esse ali apanhou demais também, ó. Aquele lá do canto apanhou menos devido às folhas do mamão, está por cima dele ainda. Aquela ali, vocês lembram que eu gostava de filmar aquela dali, ó. Acabou, está toda estraçalhada. O pé de flor aqui, ó, estava passando do muro, apanhou muito, 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 né? Queimou tudo, vocês veem aqui a destruição que ficou, queimou. Onde bateu as pedras de gelo? Isso aqui estava lindo, lindo esse pé de amarilho, muito. Ó meus, meus arantos, como estavam? Comigo ninguém pode, gente, foi destruição. Aqui estava tudo lindo, 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 lindo. Queimou bastante, esse aqui, ó, estraçalhou. Aqui não teve um pé de cacto, né? Que não tenha cortado a pontinha, devido a ser mais frágil. E é porque tem o beral aqui, se não fosse esse beral, tinha acabado assim, total. Porque até aqui, ó, foi bagaceira, gente. Muito, mas é feita a vontade de Deus, né? Que o pé de hortelã estava muito bonito, muito, muito mesmo. Queimou, ó, quebrou bastante galha. Meu pé de alecrim ali, como ficou bastante gelo dentro dele naquele dia, que vocês viram, foi como ele vinha assim, o vento ia pra ali, pá, batia ali. Caiu tudo aí dentro. Aqui, ó, eu firmei só as pontinhas das coisas quebradas. Gente, tá, é bagaço. Não escapou, foi nada de vidro aqui, ó. Aqui é umas prateleiras que eu tenho lá dentro. Que eu tinha lá dentro, eu coloquei aqui, ó. Meu porcelanato ainda guardado. Essa cerâmica aqui, ela é bem forte, olha. Ó, pra vocês verem, tá aqui só. Pra verem, né? A bagunça que ficou. Foi bagaceira. Terminei de aguar minhas plantas. Molhei tudo, já limpei a garagem. Já limpei tudo. Já apanhei lixo. Já amarrei ali que amanhã é dia de passar o carro do lixo. Mas, o que eu vim filmar aqui não foi nada disso. Essa é a minha coleçãozinha de rosa deserto. Olha que linda. Tá muito gostosa, mamãe. Aqui tá vindo uma branca. Mas ela não é branca total. Ela é assim, ó. Ela é branquinha. As suas pontinhas. E você vê que ela é... Ela é toda branca, mas as bordazinhas dela foi trescadas assim numa tinta rosinha. Bem clarinha. Aí eu comprei a rosa mesmo aqui. Vou deixar terminar a floração dela pra mim poder podar ela ali e fazer mais mudas, né? Tem essa daqui. Mas o que eu vim mostrar foi esse aqui. Esse aqui é um pé. Fiz um cavalo com ele. Coloquei seis cores diferentes. Olha. Tá vindo aqui. E eu tive que esperar esse aqui abrir pra me mostrar pelo menos três cores aqui, né? Mas eu vi que esse daqui ia cair. Já deu duas flores e caíram. Então veio mais duas. Olha. Que coisa mais linda. Você vê que tá bem aqui, ó. Onde eu fiz... Ai! Onde eu fiz a emenda. Aqui a colagem. Então esse aqui é qualquer outra cor. Também tá vindo. Ó. Fiz a colagem aqui. Ainda tá recente. Ó. A cola. Ainda tá saindo a historinha. Fiz esse aqui. Aqui também tinha sido feito também, ó. Deixa eu ver se eu mostro mais as gatas. Derrubar. Tinha uma gatinha aqui danada quebrou aqui. E quebrou a muda daqui. Então ficaram só uma, duas, três. Três cores. Porque esse aqui, aqui também tinha... Foi feito a muda aqui, ó. Eu tinha deixado só esse galho, né? Pra ficar na mesma cor. Mas a gata derrubou a... A gema que eu colei aqui. Foi uma... Duas... Foi duas gemas que eles derrubaram... Que elas quebraram. Mas as outras aqui, ó. Sofreram, mas tá aqui, ó. Linda e maravilhosa. Então esse aqui, ó. Eles quebraram, mas saiu... A natural, né? Era dele. Olha como é que está. Que coisa mais bonita. Uma olhadinha. Linda tá com cara de chuva, mas... Eu agoei. Porque mais tarde é só. Essa daqui é a mesma cor. Do pé, né? Porque eu... Eu tinha deixado esse galho. Pra gente... Ficar com a cor dele, né? Ia ficar uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Cadê a outra que eles quebraram? Era pra ficar sete cores aqui. Essa aqui que tá saindo. Uma que eles quebraram. Aí ia ser duas, três, quatro. A outra que eles quebraram aqui. Cinco. Com essa aqui coladinha. Seis. Ia ficar sete cores. Com... A da própria... Do próprio cavalo. Né? Mas tá aqui, ó. Logo, logo vai sair essa roxa aqui. Eu vou trazer pra vocês. Essa aqui é um outro tom. A coisa mais linda. Aí, ó. Vocês veem aqui, ó. Eu tenho quatro tons de vermelho. Observe bem esse aqui, ó. Ó. Olha o tom dessa daqui, ó. Num pé só. Olha. Ela colocou duas com o centro branco. Olha. Não é montagem. Olha essa do meio. E eu tenho essa daqui, ó. Ela tava com muitas flores, ó. Ela é mais clara. As bordas dela é vermelho também. Mas é um vermelho com rosa. Ó. Eu já tentei ver se eu conseguia fazer. Como é que se diz? Colocar o pólen, né? Pra cimentar. Mas não consegui. Então, essa cor aqui. Repare. Essa cor. Não é essa mesma. Eu fiquei assim. O melhor eu só consigo rosa do deserto vermelho. Aí, essa daqui também. Ela é vermelha. Mas é um outro tom também. Ela é bem mais vermelha. Agora, essa daqui eu não sei ainda. Foi que eu comprei. Bem pequenininha. Mas a gata também fez. A bichinha sofreu. Uma morreu. Esse vaso aqui. Essa daqui sofreu no dia da chuva. Essa daqui a gata derrubou de cabeça pra baixo. Então, foram seis mudas. É isso aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E essa morreu. Mas estão aqui, ó. Aí eu vim trazer essa maravilha pra vocês verem, ó. Já pensou? Uma coisa linda dessa. Com seis cores. Diferente de flor. Florescendo tudo numa época só. E vai chegar, né? Tá chegando essa aqui. Tá chegando esse tom aqui. Que ela parece com a L14, mas não é. Tem essa aqui que é a natural mesmo do cavalo. Tem essa maravilha aqui. Gente, é muito linda. É muita perfeição de Deus, ó. Muito, muito linda. E teve uma outra aqui que floresceu outro dia. Que é um cheiro. Cheiro. Aquela pequenininha que tá bem acolhada. Ela é a coisa mais linda. Foi meu filho que me deu. Aquelas outras ali que eu ganhei. Essa grandona aqui também. Ela é vermelha. Mas não é nem o vermelho dessa. Nem esse vermelho aqui. E nem esse vermelho aqui. E ainda falta um tom de vermelho que eu não tenho. Que ela é toda, toda vermelha e bem cacheada. Então, é isso. É o nosso vídeozinho de hoje. Terminando aqui, olhando pra essa belezura. Né? A natureza. Coisas de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deus quer e Deus pode. Porque Ele é nosso Pai. Todo poderoso. Criador do céu e da terra. Amém. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti